Fala aí seus Arturo, beleza pessoal? Hoje mais uma vez aqui com a Fiat Toro 2.4 Vamos mostrar pra vocês aqui, a gente vai substituir a maçaneta Na verdade substituir não, né? A gente vai colocar um aplique cromado Igual nós fizemos aqui, tá vendo? Ó, pra gente imitar o vulcano Aí como é que ficou, ó Nós colocamos esse aplique aí do vidro, né? Da pistanha E colocamos aqui também, tá vendo? Ó Isso aqui é tudo aplique Pra ficar parecendo o da vulcano, né? Agora a gente vai colocar as maçanetas Ó, vou mostrar pra vocês aqui Nós compramos no Mercado Livre, né? Essa marca aqui, ó Check Parts, né? Tá vendo aqui, é sem queilés, né? Que o nosso não tem Vamos abrir aqui pra ver Aí, ó Ela é colocada por dupla face, tá vendo? Só arrancar as dupla face aqui E a gente aplicar Direitinho Pega pra minha Pega pra minha O estilete lá Pra gente tirar a dupla face Segura aqui Câmera meia ação agora É, câmera meia ação Aqui, pessoal Veio esse prime aqui, ó Mas eu nem vou passar ele Eu vou fazer só uma limpeza do pano com álcool Se você quiser passar, você pode passar Mas eu não quero passar não Porque eu não quero deixar a maçaneta fosca, tá? Porque ela perde o brilho Vou começar por aqui, ó Vou passar um pano com álcool pra Pra limpar direitinho Tirar sujeira, essas coisas Agora a gente testa antes, né? Ó A gente testa antes E agora a gente instala Só tirar a capinha aqui, ó Esse jogo, pessoal Eu comprei no Mercado Livre Da marca que vocês viram aí Foi R$ 49,00, né? Eu ainda não testei essa marca Vamos ver se ela é boa, né? Se ela dura esse cromo, né? Só apertar, pessoal Só apertar que o negócio tá instalado Pra quem não quer gastar uma fortuna aí Trocando a maçaneta Pela da Vulcano Que eu acho que nem acha, né? Ou na concessionária Ou em desmanche Mas se achar Os caras vão querer cobrar uma fortuna nisso aí Aí coloca esses cromos aqui, ó R$ 49,00, pessoal Se durar um ano, tá bom Durar um ano já tá bom Então depois é só arrancar E instalar outra nova Deixa eu tirar uma rebarba aqui E aí, pessoal Certinho Fazer uma limpezinha Não atrapalha abrir nem nada Aí, ó Uma cromada e uma vermelha Pra vocês verem É pra tirar uma foto Agora vamos fazer esse daqui Tá ventando muito aqui, pessoal Não sei se tá saindo áudio bom aí A gente ainda tá de máscara Também tá no lugar aberto Vamos testar aqui Deu certo Essa daqui é com a chave, ó Tem o espaço da chave Vou centralizar direitinho aqui, ó E aperta E aperta E aperta Touro É touro É touro Você que é novo no canal Se inscreva aí, pessoal Deixa o seu like É muito importante pra gente Crescer o canal aí Vamos chegar até 10 mil inscritos Até o final do ano Vamos dar essa força pra nós E tá sempre dando dicas pra vocês aí Do De jipe renegade E da touro também Você que também já é do canal Que você é inscrito Não basta só assistir Deixa o seu like aí Tem uma rebarba aqui Beleza? Mais uma rebarba aqui Uma coisinha de nada aqui, pessoal Mais uma rebarba aqui também Aí, pessoal Ficou outra coisa, né? Agora você consegue ver as maçanetas cromadas Fazendo harmonia com a pestana da porta Parte de baixo Aí ficou show Bom, pessoal É mais ou menos isso, né? Não precisa eu mostrar pra vocês do outro lado Porque a aplicação é a mesma Então é só vocês seguirem esse passo aí Comprar no Mercado Livre R$ 49,00 Eu acho que é barato pra você poder Trocar e ficar legal aí Igual da Vulcano Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí De mais esse vídeo Como eu já disse Durante o vídeo Eu vou falar de novo Deixe seu like, pessoal Que é muito importante pra gente Compartilhe o vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Você que é novo também Se tiver alguma dúvida Pode deixar aí nos comentários Que a gente responde assim que possível Valeu? Obrigado, Arturo E aí E aí E aí E aí E aí